Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos aqui com o Erverro Vamos resolver aqui a charada da Liga dos Assassinos, beleza? Vamos ver aqui no local Que tá indicando Vamos seguir aqui O infinito e além Então estamos chegando aqui Ele fala aqui também sobre uma lâmina, então tá aqui Que olha aqui, focou com o R3, segura o direcional pra cima, deu aquele pulso de análise Tá pronto aí a charadinha, um abraço aí, até mais, tchau tchau